Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Isso aqui é uma prensa francesa E aqui você coloca o pó e a água quente E é só apertar aqui, é um quadro de café, né? Aí embaixo vai ficar todo o pó E tcharam Olha como fica, sem nenhum pozinho Fica uma delícia, é bem rápido, detalhes É fácil, fácil, fácil E é uma quantidade exata que dá pra nós dois Na verdade dá pra mim, né? Dá de café que você toma Eu lavo umas três vezes na semana Eu não sou de lavar cabelo todo dia Até porque o meu cabelo é ondulado, né? Então quanto mais sujo, mais bonito ele vai ficando Simplificamos o mundo dos investimentos E abrimos as portas da oportunidade pra você Basta investir nas garrafas retornáveis da Ambev Pra pagar apenas pelo líquido da sua cerveja preferida É só trocar as garrafas vazias no bar mais próximo Hello Gente, tô aqui com o Thaís, ó Sexta-feira é dia dela ficar comigo E a gente veio aqui na Los Netos Porque chegou muita coisa de outono Porque tá chegando inverno também, inclusive E vários sapatos lindos E eu quero mostrar pra vocês Tendências do mundo da moda, né? Tem uma sandália que eu tava procurando, ó E eu achei aqui Sabe aquela de saltão? Peraí que eu vou mostrar pra vocês E eu achei o sapato que eu tava procurando aqui na Los Netos, ó Esse aqui é aquele tendência de 2022 Meia pata, super confortável, lindo, que combina com tudo De apenas seis vezes, de 43,33 Pessoal, vende no site Tem cashback, é da Dakota Todo mundo sabe que Dakota, né? Tem credibilidade, durabilidade e é lindo E essa sandália tem três opções de cor Verde, preto e rosa Qual você acha que eu devo levar? Porque eu tô super na dúvida Com uma boa libriana Escolhi essa outra opção aqui, ó Que é bem confortável Baixinha, super estilosa Esse brilho Eu amo o brilho, né? Em 2022 O brilho voltou com tudo Bem anos 2000 E essa aqui já vai comigo no pé, ó Super confortável Nude Que combina com tudo Salto bloco Essas amarrações aqui em cima Deixa super chique Acho que o pé fica tão bonito Então essas são um pouquinho Da nova coleção de outono da Los Neto Tá linda, né, Thaís? Cheio de tendências Eu amo essa marca Ela suspeita, né, gente? Mas, ó, vou deixar aqui pra vocês clicarem No Instagram deles Tudo que eu postei Que tem lá no Instagram Então aproveita Viemos aqui, né? Almoçar no shopping Aí veio Uma só do Burger King Tirar uma foto Eu falei Tudo bem, Ana? Achei que você ia trazer um hambúrguer pra mim Ela falou Você quer? Eu falei Lógico É a nossa sobremesa Uma mesa Então, gente, ó Já sabe Pode vir tirar foto Se tiver com comida na mão Também pode deixar a comida pra mim E pra mim também Pelo amor de Deus É Você já foi menos folgada Rapaz, Gisele Depois que foi pra Dubai Tá explorada Cinco pessoas Chegando chá Pra cinco minutos Nossa, eu tô me achando Cinco pessoas Vem tirar foto Falando Gente, pode vir Fala com a boca Todo mundo Todo mundo Vai, Gisele Você gosta? Humilde, humilde Humilde Já fui na academia Agora eu tô livre Pro sábado Minha avó sempre falava Panela de pressão Não se brinca E aí, o que que eu fiz? Comecei a tirar toda A pressão dela Eu achei que já tinha terminado Aí eu rodei assim E puxei Panela elétrica E... Aí voou, gente Tudo na minha mão E na minha barriga Que eu tô de top É... Quando isso acontecer Coloca a mão Debaixo da água Não passa a passo de dente Pelo amor de Deus E aí Eu liguei pro meu amigo médico Ele falou Passa Sufa de azina de prata Eu sabia que eu tinha aqui em casa Inclusive a gente usava no BBB Aí eu passei agora E refrescou Porque tá queimando muito Não deu bolho ainda Mas, né Queimadura ainda mais na mão Vai ser um perrengue Mas... É isso Quer machucadinho na mão Já incomoda Agora você imagina Isso aqui Já tô puta comigo Mas agora já aceitei Que eu fiz merda E vou cancelar Tudo que eu ia fazer em casa hoje Vou pra rua almoçar Ficar de boa Porque já foi, né E aí E aí E aí E aí E aí Joga as mãos pro ator Joga as mãos pro ator Joga as mãos pro ator Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.